Não, já está, já está, já está. Sim, 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 mas já está. Não consigo é mudar o título, mas olha, enfim. Foda-se, queres hora de uma trela? Usa. Para de arrancar, não é para essa cara. Foda da sua. Isto é o quê? Nem para o mesmo? Não. Não. É uma saca por dia. Pois foi o que eu disse, mais ou menos. Imagina, se eles estarem muita ração, uma saca não dá para um dia. Quando eles não gostam assim tanto, dá para mais. Dez quilos dá-se, não é doze. Não sei, não sei. Depois os velhotes, há uns que fazem dieta. Estes têm uma ração própria para a dieta. Tu te chegaste a ver, não é? A Noa e os gordinhos. Pois os gordinhos estão à dieta. O Tobias vai-se embora. Um dos gordinhos. Ai, no próximo sábado. Ai, estou contente. Ela beida fixe, pá, beida fixe, tipo... A tu de sexo, ela trabalha num... Numa creche, sim. Uma creche para cães. O que é espetacular. Mesmo. É uma creche toda croma em Lisboa. Ela diz que por dia estão lá 60 cães. Olha, ela a contar uma história. Eles são altos malucos, não é? Ela diz que vai buscar alguns a casa. Tem uma carrinha onde traz 15. Todos com as boxezinhas, não é? Ela diz que abre a porta da carrinha. Eles entram logo para a sua boxezinha. A sério? Ah, pá, iá. Pois é, desinclinados. Estás a ver? Tipo, não ladra. Ouve uma dona assim. Ah, mas não é tão desgadinhos. E ela vem mesmo. E é tudo muito importante. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Devia de ser bom para a estrela. Ah, pá, está bem. A nossa... A nossa... A nossa... A nossa... A nossa... Quando tive o treinador, aquilo doía-me muito e gostava muito. Porque ele obrigava-me a andar contra o estrangulador. Aliás, ela que trazia a estranguladora. E era mesmo até ela a sufocar. Portanto, até ela a parar... Bom dia, malta. Agora já vejo o chat. Desculpem lá. Podem continuar a falar. Vocês à vontade. Gonzo, Dreiser, Sol, Sponge... Como é que é, malta? Se falaram alguma coisa antes... Desculpem. Peço desculpa. Não estava a ver o chat. O chat estava desligado. Ah. Você está deixando para ela assim no horário? Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também não sou nada boa pessoa para Normas. Não. Eu às vezes gostava de ser. Eu gostava também que estes fossem assim todos... Tipo a marchar todos bonitinhos. Não, não, não. Não, não. Eu gosto de chegar a casa e dela... Mesmo eu refilar, não é? Porque eu vou refilar. Dela de saltar para cima e de... Gosto do mimi. Gosto. Vou montar um PC de carregação dos cães. É isso. Como é que querem fazer? Começamos a carregar, não é? Teste-me voltar a livrar a conta aqui. É só um bocadinho. É só um bocadinho preciso. Vai tentar ver se tem isto aqui enquanto eu ajudava a carregar, não é? Não. Obrigado, Влад Illinois. Não, te penso. Ai, te penso. Me que pincha, batatuno. Eu, eu, eu. Espera, não me deixem aqui, né? No início eu mostrei todos, mas agora estão aqui todos ao monte, já não se vê tão bem. Batatuno, obrigado aí pelo teu, pelo host. Olá. O que foi? É porque não ouviu falar que abre o coitinho. O que foi? O que foi? O que foi? Foi o pincheiro. Hello. Vamos entrar. Eu vou só ir postar esta porta, não vá a ninguém se lembrar de mirar. Sim, de passear. Ora, vamos dar uma volta lá dentro, malta. Tanto. Olá. A Mariana quis trazer biscoitos, portanto, eles estão mais loucos ainda, né, biscoitos? Tipo, dá cá. Dá cá, dá cá. Se alguém quiser um companheiro, já sabem. Podem entrar em contacto diretamente com a associação, se quiserem, se eu quiser ajudar também a vir cá, ou assim, também, sem problema. Eliseta, obrigado aí pelo teu host. Não, tu já fez. Ele está desconfiado comigo, pelo menos. Anda cá. Anda cá. Está só a refilar comigo ao longe. Ai, que lindo. Tem. O Branquinha. O Branquinha. Olá. Olha, anda cá. Olá. Ok, não tens biscoitos? Que ela vai saber de ti. Olá, princesa. Como vêem, bem gorduchinhos, não passam fome, felizmente. Oi, já te dei dois. Deixe-me dar as outras. Isso é bom sinal. Casa Amarela. Eu ontem partilhei na stream, mas hoje não consigo, estou só no telemóvel. Mas hoje não consigo. Mas ali há aqueles três. Este é... É uma... É uma mãe. É mãe e dois filhotes. Os filhotes têm seis mozinhos. Olha estes olhinhos. Olha estes olhinhos. Olha estes olhinhos. Estão lindos. Olha lá. Um colete todo fashion. É mãe. É mãe. Sim, sim, sim. Ela é pistásio. Olá. 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 Eu trazia o gimbal, mas como andámos de... Supermercado em supermercado, carro em carro, acabei por deixar no carro dela e não trouxe. Portanto ficou... Vi no meu carro, como dá para trazer mais cenas, é maior, acabei por deixar o gimbal no carro dela. Portanto desculpem lá alguma vibração, podíamos ter um bocadinho mais de qualidade, mas olha, é o que se arranja. Olá. Olá. Tu és velhota, não és? Olha, aquele deve ser meu primo. É, Afonso? Olá. Olá. Este é o senhor Afonso. Tem 15 aninhos. 15 aninhos. Que delícia. Olá. 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 Não, deixa eu estar. Estás com nós fazeres as minhas aqui de fora. Não há problema. Obrigada. E não há problema. 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 Bom dia. Como é que é, Lottespa? Obrigado aí pelo teu gosto. Batatuno. Pode já cá estar há muitos anos também, não sei. Mas já, infelizmente acontece. Desce! Olá! Estás aqui mais um. Este salta. É monte. Estão aqui mais. Estão aqui mais. Estão aqui mais. É, pois sou. já não tem aquela piada infelizmente eles fazem fila fazem fila para a Mariana eu não vejo nada que o chato está à frente mas pronto dá cá, dá cá não, este agora ficou só embaixo pois já está já tem todos é, é só fiz isso mas eu já tenho todos Altinha, obrigado por assistirem a live não vai ser muito grande como é óbvio Rodri, estou na associação que eu ontem disse que vinha que tivemos a fazer feed stream eu nem consegui mudar o título, que isto no telemóvel é uma treta para mudar o título como é óbvio já não estamos a fazer feed stream a feed stream foi ontem nós viemos a entregar viemos a entregar viemos a entregar o que conseguimos angariar quanto é que conseguimos angariar algum dinheiro andei de supermercado em supermercado não era isto que eu queria fazer andei de supermercado em supermercado à procura da melhor promoção do preço que queríamos basicamente para a ração que queríamos para se conseguir doar o máximo possível obviamente conseguimos 13 sacas de 10 kg de uma marca porrarinha que a senhora disse que aqueles gostavam ainda comprámos uma especial sem cereais não sei o que mais uma cena de óleo de figa de bacalhau e uma saca de biscoito uma saca quer dizer um saco de biscoitos que a Mariana tem aqui na mão que lhes tem estado a dar daí também eles estarem a fazer fila à porta dela pronto na boa não se preocupem com o título também não é por aí não é por aí sem stress eu também não consigo sequer escrever aqui no chat em condições acho que nem dá aqui se não me engano também não vale a pena mais vale mais vale estarmos a fazer do que cancelar ou assim se alguém estão a dizer gostam do bulldog francês se alguém quiser ele é bom amiguinho olha anda cá olha não tens biscoitos porque é que eu edito é contigo pronto olha porque é que eu edito é contigo não tens biscoitos não tens biscoitos este é um menino e é preto e branco é uma menina não tenho biscoitos não são todos amiguinhos são todos amiguinhos olha 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 o doce o doce eu digo só o sol se querem um gajo feio sem biscoitos eu digo eu digo não conheço estão ali estão ali mais alguns estes estão separados simplesmente pelo facto que acho que há um ou dois que não se dá muito bem ali com o pastor alemão que é mais velhote também pronto só por essa razão é rodri sou o pedro pedro alfonso olha tem aqui uma casota tem aqui mais um sítiozinho tem ali outro sítio para eles estarem à sombra mais uma casota que esta menina anda atrás de mim e está aqui o menino também tem mais umas casotas como é que é chubby olhem estes olhinhos chubby é lá chubby eu sei que tu tens os olhos bonitos mas olha que este cãozinho é lá é lá como é que é chubby tudo bem a própria senhora disse é um sítio modesto efetivamente mas acho que está está muito bem e o mais importante ainda é vermos que eles estão bem tratados muitas vezes vemos a canis ou assim e os cães estão magrinhos não há aqui magrinhos não há magrinhos é né chubby pois nem te digo olha mas acho que fizemos um bom trabalho mesmo assim acho que fizemos um bom trabalho graças a vocês conseguimos juntar ainda ainda alguma comprámos mais de 130 kg de ração olá se calhar não gostaste do meu olá queres lá saber de mim já está já passou ok Eliseta depois eu posso perguntar se amanhã vem uma tragédora a ver se não vai nem que a senhora então agora dá-lhe dá para isto coitadinho do meu bruxo a mocha sempre queres ir a vê-los a todos lá lá no feio não 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 vem toda a gente para aqui ei bora maluquinhos vá patolas alecrim patola venha alecrim tens uma tatuagem nas calças ai Jesus sim olá olá já és grande não é princesa vire 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 como viram além daquele espaço tem aqui depois outro espaço pronto mas acho que um vire um vire não liga muito ainda têm aqui um espaço em baixo que a senhora tá a dizer que vão todos para o recreio por isso é que mal abriu aquela porta vieram todos a correr com nem uns malucos chubby conseguimos andámos a ver o melhor dentro de alguma qualidade ou seja a senhora disse dentro de relação qualidade preço o ideal era comprar a happy one ou seja consegui comprar essa a 9 euros e 99 10 quilos 10 quilos a senhora acabou por recomendar outras a senhora acabou por recomendar outras mas disse que marca branca só dá se pronto se lhe derem marca branca dá-no dar aos cães se não prefere prefere não lhes dar comprar 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 sempre com alguma qualidade daí comprámos essa ela custa 20 23 euros em todo o lado mas este fim de semana pelo menos estava 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 em promoção portanto conseguimos comprar a 9 euros e 99 só que tive que correr fomos no Pinhal Novo fomos ao Montijo três ou quatro sítios diferentes ontem conseguimos comprar cinco no Montijo hoje levantámos-nos cedo ainda fui para a Moita na Moita não havia ainda acabei por ir ao Barreiro e lá consegui comprar finalmente no Barreiro portanto conseguimos comprar 13 sacas daquelas ainda comprámos mais uma especial de 4 kg ou correia que era porque era sem sem cereais tem aqui brinquedos como veem vários vários brinquedos além das árvores de fruto olá o que foi estás a chorar para mim eu não tenho nada para ti a Mariana já ia vai Chubby fizemos da outra vez depois das se calhar na próxima tchau tchau obrigado por passares por aí depois das na próxima Chubby obrigado a gente se calhar depois tenta fazer uma vez por mês ou assim pelo menos foi isso que eu te disse na brincadeira ontem que tinha estado a fazer uma stream um bocadinho diferente à tarde dá para mim dá para mim dá para mim dá para mim eu sei eu sei também foi assim um bocadinho um bocadinho em cima porque foi 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 um bocado do género os senhores fizeram uma publicação à procura de quem é que vinha tirar umas fotografias e a Lilia viu e perguntou disse olha se quiser a minha filha não se importa de ir portanto ou seja a Mariana acabou por vir na quinta-feira tirar fotografias aos cães para eles poderem partilhar e se virem na página deles ontem já está ontem já está algumas das fotos como é óbvio os animais precisam precisam de um lar e é esse o objetivo como é óbvio e já tínhamos pensado fazer isto há muito tempo a situação da feedstream com 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 a cena da angariação de de fundos para este objetivo ok tchaba eu aviso aviso com certeza aviso-te com certeza pronto os senhores deixam-me escumelões acho que vim da Mariana sim porque é o meu biscoitão biscoitão se é a minha filhadora digo mas olha ela não quis comer ela tomou um bocadinho olha que ele rouba não não com certeza ok Lisete depois então vemos não rouba nada tenho aqui uma senhora já a oferecer uma casota Susana né boa boa porque ela é de Setúbal portanto depois provavelmente a gente dá lá um salto ou assim eu trabalho em Setúbal eu posso trazer se combinar comigo pois Lisete é muito grande caberá num C3 num C3 então pois não porque senão também levas o meu carro e trazes tens é que perguntar depois a ela onde é que ela mora ou não sei o quê mas também se depois combina-se outra outra vez cabe ok então não deve ser muito grande é difícil só está desmontado está desmontado está desmontado bom dia Dani Vites como é que é? tudo bem? bom dia Dani Vites como é que é? tudo bem? tudo bem? Mariana adorou ali é a Fly é que é esta da direita é a Fly é a Fly é um dois três chá figa olá meus amores acho que a Mariana vai ser atacada outra vez olá 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 Fly tiago é mais ou menos na minha zona é mais ou menos na minha zona como é que é barulho? tudo bem? o mimo o MIMO o que é que faz o meu Deus? Malta, obrigado aí pelos follows, também já vi que já estou a levar aqui umas beijocas. O branco é igual ao teu, o bulldog francês. Estás a olhar para mim que eu tenho biscoitos, não é, Flay? Pois. O que é que se fez? Estás tonto. Estás tonto, é. Ruti. Toma, queres escurar-te um exemplo? Não, calma, dá só dois. Toma, toma. Ah, agora já me ligas? É este aqui deste lado ainda. Toma, toma. Não, fica com isso aqui. Toma. Não, fica. Ah, beijosa, que foi? Como é que é? Se conhecerem ou se quiserem algum, já sabem malta, ou entrem em contacto com eles, ou se quiserem, falam comigo e eu tento intermediar a conversa, na boa. Tiago tem uma labradora preta. A minha cadela é a raçada de pastor alemão com labradora, portanto, também tem alguma parte de labrador, nem que seja o ser mimosa a monte. É tu também é cruzado de labrador. Olá, tu tens aí mais coisas para mim. É o que ela deve estar a dizer, olhar para ti. Vá-se cá. Como é que é a ceia? Tudo bem? Ai meu Deus. Outro. Outro que captou. Só que querem é mimos. Eu de vez em quando levo beijinhos aqui deste amigo. Não batalhas. Não batalhas. Pai. Olha lá pai? A mais. Vizinhos. Olha lá. Toma vizinhos. Uma vez. Olha lá. Olha lá. E olha a outra. Olha lá. E ela vai sem embora. Que desprezo. Olha os dois! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Porquê? Tens-me a dar mimo? Porquê é que eu meia-de levantar? O que és mais? O que és mais? Oh, espera aí! Que esse também quer! Oi lá! Gucci também quer! Gucci? Também quer! Tu queres outra vez? Estás sempre a querer! Ainda agora meti com ele e ele não me ligou nenhuma! Veço logo embora! Deixa! Deixa! Olha! Onde é cá? Cá! Sim já vens! Se eu intercede! Olha o vosso amigo! Bora! Olha lá! Golodes! Veio as tuas ali e cheio! É só... É só golodes! Ainda tem cão! Ainda agora te dei! Seu espertalhão! Olá! Ainda roubava o saco do Brasil de biscoito! Estava doido! Não pode ser! Tu via! Só estás gol do fixe! Não estás a entender! Que mãe! Que mãe! Que mãe! É um menino! Estás sentindo a barriguinha! Vou ver fotos escorridas logo amanhã! Pois já vi que disse ali reconecting mas ele está ligado! Está ligado? Não está malta! Pode ser também aquela pancada normal agora da Twitch! Digam para fazer F5! Se alguém vir! Se fazem favor! Olha! 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 F5! Obrigado, Liseta! Ai! Veja o joinha! Olha! Veja! Veja! Vocês são bonitos! Não cabem de mim! Não pode ser! Estamos a morrer na foto! Traste-me! Como é que é? Tudo bem? Diz aí à malta para fazer F5 também! Se faças a favor! Por dia! Hã? Por dia! Por dia! Por dia! Tem! Tem! Guarda um! Não! Só um que eu ainda não sei pá! Pronto! 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 Toma! Para trás! Verdinha! Verdinha! Ai! Um biscoito! Ai! Estava a morrer de fome! Obrigado! Muita fome! Como é que é Nória? Está tudo bem contigo? O sinal não é grande coisa aqui! Não! Dove o corpo! Não! Eu sou a cara! Esqueci! Joaninha! 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 Ai! Vocês já foram sortos? Não! Não! Não é assim, eu já percebi que ela com o outro. Não é assim, realmente, então daqui, esquece-se nela. Sua paviciosa. Eles estão bem atentos ao saco pois, enquanto está ao ver saco. E depois começa a olhar para cima, tipo, deixa-me ver como é estudar isso. É tipo eu com as gomas. Tipo, ai, enquanto está ao ver gomas... Tiveste um Serra da Estrela, sei-a. São enormes, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu fiz um teste com ele, que não tinha feito. Quero andar no meio dos carros e viagens a portar árvores e os barulhos não a afetam. É mesmo pessoas. Exatamente. Vê cães nas casas, não há problema. Não, tranquilo. Ela viu uns carros assim, pelas pessoas. É que conseguiu, imediatamente, e ficou sozinho. Eu vi. Se as pessoas vêm ou não vêm, pronto. Já está do estresse. Se eu for, mais um, mais um, só 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 um. Só um, 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 só um. Não, não pode. E é assim que se come muito pescoito nesta casa. Peixe. Aos domingos, depois a gente vem, quando a gente traz pescoitos. E eles, ah, a gente ainda não não come nenhum. É bom uma semana inteira. Estás aqui em casa de pó. Pronto, biscoito, 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 biscoito. O que passa? O Patalos é boi-fão de biscoito. Pera, pera. Vamos ver quem tem a mão. Olá. Eu não tenho biscoitos para vocês. O que é que estás a refilar comigo, hã? Está bem melhor. Mas tive que ter uma tomida intensa. Por exemplo, esta tinha um pânico de pessoas. Estive assim durante dois anos mesmo. Dois. Dois. Não. Não cai para aqui. Agora é que ela está... Dois anos depois não tinha que passar assim. Queria lá agamar. Está na lenda. Está na lenda. Está na lenda. É um menino e uma menina. Vai, também é muito difícil. Vai, senta. Mostra-vos o Valentim. Tu já sabes sentar e dar a pata. Manda-a lá sentar. Viva ela para sentar. Senta. 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 O que foi? Malta, quem quiser ver no início do VOD depois, conseguem ver a quantidade de sacos que conseguimos juntar. Espero que tenham gostado da iniciativa. E... Por mim, acho que podemos voltar a fazer daqui a um tempo. Acho que sim. Todos sentadinhos assim. Se vocês quiserem, vendo interesse, na boa, podemos fazer mais cenas desse género. SRB, como é que é? Tudo bem? Mas o espaço está fixe. O gato é diferente, não é? Gatos é diferente. É mais fácil, entre aspas. Eu tenho dois gatos e uma cadela. Além, claro, dos peixes. SRB. 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 SRC. SRB. 시� novo. SR é vain. SRB. SR es